O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. A Arábia Saudita confirma a morte de jornalista dentro de consulado na Turquia. E em notícia relacionada, Donald Trump é diagnosticado com o Ler de tanto passar pano para os sauditas. O Macron também vai entrar nesse clube hoje. É notícia de hoje. Mas foi boa. Cara, falando em Ler, lembra quando as fitas de videogame vinham com o aviso? Tipo, se você jogar muito videogame, lesões no olho, no punho, no dedão. Ah, bons tempos. Brincadeiras à parte, finalmente confirmaram... A verdade veio à torna. Nossa, ninguém imaginava. Que o Cachog morreu. Inclusive, o Biratelé Al mandou, a Economist escreveu ontem um obituário para o Cachog. E com um tom, justamente, de tapa na cara. Ó, a gente teve que esperar a confirmação, né? Pá, pá, pá. Então a gente esperou e está aqui o obituário. Enfim, a gente vai fazer uma breve ordem cronológica aqui do caso. Mas algumas informações apareceram. Mas, ao mesmo tempo, não tem muita mudança, digamos assim. A Arábia Saudita foi lá, num comunicado divulgado pela mídia estatal saudita, em que o procurador-geral do reino disse que os resultados da investigação mostram que o jornalista está morto. Nossa, parabéns. E mantiveram aquela versão de que o Cachog comprou briga com 15 soldados de forças especiais e acabou sendo morto. E que isso foi o que a gente repercutiu no final da edição passada, quando a gente já estava realmente no final da gravação. Por isso que a gente não se alongou no caso. Justamente para ver a sequência dos fatos ao longo da semana que passou. Aí, no dia seguinte, dia 20, também conhecido como sabadão, o Trump disse que não estou satisfeito até que encontremos uma resposta. Foi um bom primeiro passo, mas quero ter a resposta. E, também no sábado, os governos da França e da Alemanha também consideraram a resposta incompleta. Ou seja, ah tá, vocês confirmaram que ele está morto, porque ele puxou briga com 15 caras com o dobro do tamanho dele, treinados em forças especiais e vocês querem que a gente acredite. Aí, no dia seguinte, domingão, o ministro de Relações Exteriores Saudita, o Adel Aljubeir, que sempre fala perante a Assembleia Geral da ONU, disse que os agentes fizeram uma operação clandestina e que o MBS não estava sabendo. Porém, em editorial de ontem do Washington Post, do qual o Kassogia era colunista, eles disseram que dos 15 membros das Forças de Segurança Saudita envolvidas no caso, cinco faziam parte da guarda pessoal do MBS, enquanto que outros dois foram demitidos recentemente. Então, mostra aí que o governo está tentando limpar a barra, mas que eram pessoas muito próximas realmente do MBS. E assim, eu vou usar um termo científico aqui. Você não solta uma flatulência na Arábia Saudita sem que a família real fique sabendo. Se for uma flatulência pertinente ao Estado Saudita, os caras vão ficar sabendo. Vai ter um relatório lá falando, olha, o José das Coves soltou uma flatulência que é pertinente. Inclusive, de acordo com o Washington Post, novamente, um desses dois que foi demitido, ele justamente tinha uma lista com os inimigos do Estado. Ele era o responsável por guardar essa lista. Que é um cara que era um oficial da Força Aérea, inclusive. E essa semana, aproveitando o gancho, essa semana começaram a pipocar várias histórias de dissidentes sauditas, jornalistas sauditas, dizendo que tentaram serem atraídos para dentro de consulados ou embaixadas, de prédios oficiais sauditas pelo mundo, do tipo, olha, a gente precisa pegar um documento, vem aqui. Vem tomar um cafezinho. É, vem conversar com a gente. Vai ter 15 caras aqui para te receber especiais. Aí, o ministro de Relações Exteriores, ele quer que a gente acredite que um avião decolou de Riad com 15 militares especiais sauditas. Que estavam fazendo turismo. É, estavam fazendo turismo. Aí, na volta, o avião passou pelo Egito, ainda por cima. Parou no Egito lá para abastecer, né? Sei lá, mistura do Brasil com o Egito. E antes de ir para a... E, ah, o príncipe não sabia de nada. O príncipe estava jogando o Winning Eleven, né? Então... No caso dele, ele pode jogar o Winning Eleven na vida real. É, ele... Pode comprar um time... Ele compra os dois times, e ele manda os caras fazerem. Ele fala, cruza, o cara tem que cruzar. Ah, se ele não cruzar, já era. E ele disse que falou depois com o presidente da Turquia, o Erdogan, e que iam esclarecer tudo, e que as conversas estavam caminhando, e bababá. Né? Aquela... Aquele discurso de sempre. Aí, no domingo, veio a primeira novidade, que foi a Angela Merkel, dizendo, numa coletiva de imprensa, que condena esse ato, no que nos termos mais fortes, há uma necessidade urgente de esclarecer o que aconteceu, estamos longe de ter sido esclarecidos os responsáveis e responsabilizados, e, no que diz respeito às exportações de armas, elas não podem ocorrer nas circunstâncias atuais. E aí, o governo alemão congelou... Então, assim, não é que cancelou, tá? Nem que... Não é que, tipo, ó, não, não vai rolar mais. Mas congelou as exportações de armas alemãs para a Arábia Saudita, até que a situação seja esclarecida em termos satisfatórios, digamos assim. Então, essa foi a primeira novidade mesmo. Aí, na terça-feira, o Erdogan disse que a morte do Khashoggi, dentro do consulado, foi um crime político no país, né? No seu país, dentro da Turquia, que a inteligência, a segurança, tem evidências que mostram que o assassinato foi planejado e que a Turquia quer justiça. Aí, teve um ouvinte, vou até pegar o nome dele aqui, que eu não separei no bloco inicial, justamente para aproveitar o gancho aqui no devido momento. Mas que disse que se o Erdogan... Ele foi um pouco sarcástico, dizendo que a gente está acreditando no Erdogan, sendo que não é isso. A gente passa o que o presidente da Turquia está falando. Mas que se o Erdogan não estaria, digamos assim, também interessado, se ele não seria também digno de desconfiança, por ter algum interesse em ferrar a Arábia Saudita. Mas, comentando o comentário do ouvinte, que é uma metalinguista, ele diz que o crime ocorreu em território turco. Isso não é verdade, já que o consulado é considerado parte da Arábia Saudita. É, mais ou menos, né? Isso é um pouco exagerado até nos filmes e tal, porque quando se trata de um... É aquela coisa da imunidade parlamentar. O consul pode estar lá dentro do consulado, gritando, o Erdogan é um cara muito bobão, entendeu? E não aconteceu nada com ele. Agora, você tem um assassinato, e desovaram um corpo, enfim... Não, eu digo o local do crime, não o que foi feito depois. Assim como a gente estava falando do Assange no primeiro giro de notícias, ali é considerado território equatoriano. Quem comentou foi o Pepsi Cola. Não é Jabá, tá? É o Nick que a pessoa usou. Pode ser. É o Nick que a pessoa usou. Pepsi Cola. Pode ser não, né? Mas... Enfim. Então, assim... A questão do Erdogan... É bom lembrar. O Erdogan, hoje, ele tolera o Irã. A Turquia está rompida, distante do Egito, por conta da irmandade muçulmana. E o Egito, hoje, é um país muito próximo da Arábia Saudita, ao mesmo tempo que o Irã é o principal rival da Arábia Saudita. Então, de fato, a Turquia e a Arábia Saudita não têm motivos para serem amiguinhos. Só que eu não acredito que a Turquia vá querer, digamos assim, ferrar com a Arábia Saudita em si. Se a gente for dar uma olhada, é muito mais possível, digamos assim, que o que a Turquia esteja tentando fazer é maneirar a posição saudita. Não é sacanear os sauditas. Não é falar, olha, os sauditas aqui são os vilões do rolê, tem que perseguir. Mas eu falo, olha, Arábia Saudita, então eu tenho aqui coisas, entendeu? Eu tenho aqui esse áudio, eu posso complicar um pouco a vida de vocês. Então, por que vocês não maneram um pouco aí a posição de vocês em relação ao Irã? Por que vocês não maneram um pouco a relação de vocês em relação a gente? Por que vocês estão tão amiguinhos assim do Egito? Então, assim, claro que o governo turco vai ter interesses. Só que, você ao mesmo tempo, você tentar minar toda a Arábia Saudita, toda a rede da Arábia Saudita internacional, também não faria bem para a Turquia, porque seria ali, ao mesmo tempo, o fortalecimento, por exemplo, do próprio Egito. Então, eu acho que é mais uma postura anti-MBS, por parte do Erdogan, do que anti-Saudita. Só que, assim, isso daqui tem um pouco de palpite. Isso aqui tem um pouco de opinião. Não é tanto informação-análise. Espero que tenha respondido aí Pepsi-Cola. Voltando aqui. O Erdogan disse que tinha lá as informações e que foi um assassinato político. Aí, a Espanha, o Parlamento Espanhol, votou na terça-feira uma proposta de também congelar a venda de armas para a Arábia Saudita. e essa proposta não foi passada. Foi uma... A votação... Quem rejeitou essa proposta foi o PSOE, o Partido Socialista Operário, o PT da Espanha. Que está no governo. Que é o Partido Governista. E o Partido Popular, que é o demo da Espanha, que é o partido de centro-direita, que era o partido do Rajoy, o partido que começou a venda das armas para a Arábia Saudita. Então, os dois partidos, embora em posições diferentes, tanto a situação quanto o principal partido de oposição se articularam para rejeitar essa proposta. Essa proposta que, originalmente, era do Podemos e foi também apoiada por alguns integrantes dos Ciudadanos. Que, curiosamente, é o partido de esquerda e o partido de direita. Mais afastados do centro. Mais afastados do centro. Então, assim, os dois de centro, centro-esquerda e centro-direita, rejeitaram, enquanto de esquerda e de direita, parte deles, pelo menos, aprovou. Aí, os Estados Unidos, viu seu secretário de Estado, Mike Pompeo, nosso querido Sesc Pompeia, disse que os suspeitos, os 21 suspeitos de envolvimento no assassinato do Cachogue, tiveram todos os seus vistos envolvidos, todos os seus vistos para entrar nos Estados Unidos revogados e foram colocados em listas ali de que não poderão entrar nos Estados Unidos, pelo menos, até tudo isso ser esclarecido. E o Trump disse que o plano original foi muito ruim, foi executado muito mal e o encobrimento foi um dos piores da história. Não deveria sequer ter sido pensado. Alguém realmente estragou tudo. Eu fiquei com a impressão com essa declaração do Trump. É uma crítica construtiva. O problema não foi ter matado o cara, o problema foi ter vazado. Vocês cagaram na missão aí. Convenhamos, o próprio Trump já deu uma... Ele foi bem honesto em relação a isso. Tem uma vez, lá no início do mandato dele, numa daquelas entrevistas, falaram, mas você fala bem do Putin. O Putin é um cara que manda assassinar pessoas. E o Trump disse, e você acha que os Estados Unidos nunca mandou assassinar alguém? e convenhamos, né? Assim, tem toda uma indústria de filmes baseada nisso. Além de revogar, o Mike Pompeo disse que outras sanções também poderão ser adotadas, porém nenhum deles tocou nos contratos bilionários de venda de armas. aí veio o auge do cinismo da cara de pau, né? Na quarta-feira, o MBS disse que o incidente que aconteceu foi muito doloroso para todos os sauditas. Nossa! O incidente não é justificável e a justiça vai aparecer no final. e aí ele fez uma audiência com a família do cachogue incluindo o filho dele para prestar condolências. Foi constrangedor. Não, cara! É. Tipo, imagina, eu não sei que idade tem um rapaz, assim, ele claramente não... Ele tem no máximo 20 anos de idade, eu acho, pelas fotos. Aparenta. É, pelas fotos. É claro, ele pode ter, né, se daqueles casos, né, enfim, pode ser o Benjamin Button. Mas assim, imagina você ter que cumprimentar, ter uma audiência com um príncipe que muito provavelmente mandou matar e esquartejar o teu pai. Cara, é de um cinismo, é de uma crueldade assim, abissal, tá? E, enfim, é isso na quarta-feira. E aí, também na quarta-feira, pela primeira vez, o Donald Trump disse que talvez o MBS tenha, né, tenha alguma responsabilidade. Ele disse, bom, o príncipe administra as coisas por lá, ainda mais nesse estágio. Então, se alguém for responsável, seria ele. Ou seja, ele tá dizendo o que a gente acabou de dizer aqui quando o chanceler da Arábia Saudita negou, né? Ninguém ia fazer um negócio desse à revelia dele, tá? se fizesse na volta o chicote ia estar lá. E no caso da Arábia Saudita, isso é literal. Né? A gente não tá nem usando uma expressão aqui. E aí, na quinta-feira, dia 25, o rapaz, né, o Salah Khashoggi, foi para os Estados Unidos, para Washington, segundo a organização internacional, né, de observatório, o Observatório dos Direitos Humanos, né, o Human Rights Watch, né, ele, inclusive, foi com a sua família, porém, não foi especificada, né, qual é esse núcleo familiar que foi com ele. É que, ele é o filho mais velho, né, o Khashoggi ainda tinha outro filho e duas filhas. Pode ser. E o Salah Khashoggi, ele tem nacionalidade saudita americana, né, acho que por conta do pai trabalhar em Washington, né, trabalhar para o Washington Post, então, ele acaba, né, tendo aí dupla nacionalidade, então, acaba facilitando esse processo. Então, mas assim, depois, né, desse auge aí do cinismo, da cara de pau, da crueldade. Aí, na quinta-feira, a versão da Arábia Saudita mudou. É, o Salah, ele é formado em finanças pela Virginia Tech também. Ah, então, ele tem mais que 20 anos. É. Então, tá bem conservado o menino, né, porque eu olhei e achei que era um adolescente. E aí, na quinta-feira, né, a Arábia Saudita mudou a versão, né, dizendo que foi premeditado, né, que a morte dele foi, sim, premeditada, porém, ela foi premeditada por uma ala radical, por uma ala, a linhadura da inteligência saudita, né, então, os caras ali que planejaram, sem o príncipe saber nada. E eu, como chefe de governo, não tenho controle sobre essa linhadura. Os caras fugiram do meu controle. É, mais ou menos isso, né, eu não, né, pô, tô aqui e tal, os caras foram lá e fizeram o que quiseram, Aí, a chefe da CIA, tem muitos aí, porque eu tô seguindo uma linha cronológica, pra vocês verem como a coisa vai mudando, né, como a coisa vai, vai ficando mais bizarra ainda. A chefa da CIA, a Gina Haspel, ela foi à Turquia, e assim, o secretário de Estado e a diretora da CIA foram até a Turquia. Não dá pra dizer que não tem, não tem caroço nesse angul, tá, esses, né, 15 minutos da atenção desses caras já é, já é muita coisa. Enfim, aí ela foi até, a Arábia Saudita, onde ela teria ouvido o áudio que a gente mencionou no programa passado, que a imprensa turca disse que existe. Novamente, o post, ele afirma que ela ouviu. Isso. É. Não, e aquela coisa, o áudio, quem disse que o áudio existe é a imprensa turca. E hoje não existe imprensa turca que não tenha alguma ligação com o Estado turco. Até por conta dos expurgos que a gente também já repercutiu aqui. Então, é tudo recado do governo, né, alguém no governo disse e ligou lá no, sei lá, no Folha de Istambul, entendeu, no Estado de Istambul, o Correio da Manhã de Istambul, sei lá, e falou, olha, o pessoal da inteligência tem uma gravação aqui que é quente, tem um áudio aí e tal, e ela teria ouvido esse áudio, voltou para os Estados Unidos para brifar o presidente Trump sobre esse áudio. ou seja, disso a gente pode ter duas coisas. Primeira, né, o, tem algum caroço nesse angulo porque os Estados Unidos mandou a chefa da CIA para voltar e brifar o presidente pessoalmente sobre esse assunto. Segundo, os turcos não querem abrir mão dessa inteligência que eles têm, porque assim, você poderia mandar uma cópia, você poderia mandar o áudio no Zap, entendeu, no Zap não porque o Zap é inseguro, pode ser no Telegram. Enfim, eu estou brincando aqui, tá gente, mas enfim, o fato é, existem canais em que essa inteligência poderia ser compartilhada para ter, falarem, olha, não, vem aqui, ouve aqui, ou tipo, é aquela coisa, vê na minha mão, sabe, não pega, vê na minha mão. Então, quer dizer que os turcos não querem abrir mão aí dessa, dessa carta na manga, possivelmente contra o MBS. E aí, novamente, você citou o Washington Post, segundo o Washington Post, disse que o áudio é incisivo, ele não deixa muitas sombras de dúvida, né? Então, mais um, mais um complicador aí nesse assunto. E daí, eu não lembro aonde eu tinha lido, mas parece até no áudio tinha a presença do cônsul. que o cônsul fala, façam isso lá fora, vocês vão me complicar, né? E aí, também surgiu a informação, essa informação, essa informação, ela já fica, jamais suspeita, né? Porque ela veio pela Al Jazeera, né? E a Al Jazeera, Catar, né? Do Catar, enfim, né? A Al Jazeera vai estar no outro ponto nesse momento em relação à Arábia Saudita. A Al Jazeera produz conteúdos ótimos, a gente sempre elogiou aqui, só que em relação à Arábia Saudita, hoje você tem que ter um ceticismo dobrado, porque eles vão publicar lá que, olha, o preço da Coca-Cola subiu por causa da Arábia Saudita. E, mas a Al Jazeera disse que um dos chefes da inteligência saudita interrogou, entre aspas, o Kassog via Skype, pegaram o Kassog no consulado, botaram ele na frente do computador, ligaram o Skype, o cara estava em reádio falando com ele, e teria dito tragam-me a cabeça desse cachorro. Ou seja, teria tido ainda uma ordem partindo de riade autorizando a execução. E, finalmente, duas notícias de hoje, a Turquia, o Ministério Público da Turquia, pediu a extradição de 18 sauditas suspeitos de envolvimento no assassinato, acusados de crime de homicídio premeditado e tortura. São as mesmas pessoas que teriam sido presas pela Arábia Saudita como parte da investigação do caso, e, segundo as autoridades turcas, o país é o melhor equipado para servir a causa da justiça nesse caso. Eu acho muito improvável que isso aconteça, porque, por exemplo, o Brasil não extradita brasileiros, e o Brasil tem um judiciário muito mais independente do que a Arábia Saudita. Então, assim, para a Arábia Saudita extraditar um cidadão saudita, eu acho muito improvável. E aí, nessa circunstância do pedido, o Erdogan, ao anunciar esse pedido de extradição, disse quem deu a ordem? Quem deu a ordem para que 15 pessoas viessem a Turquia? Ou seja, uma referência ao MBS. Então, por isso que, se o senhor Erdogan está querendo encher o saco de alguém, está querendo atrapalhar a vida de alguém, é a vida da Arábia Saudita, não necessariamente a vida do MBS, não a vida do Estado Saudita, digamos assim. E a outra notícia de hoje foi que o Macron, como disse lá no início, começou ali uma passada de pano, na qual ele disse que seria demagogia suspender a venda de armas à Arábia Saudita por conta do assassinato do Cachor. Qual a ligação entre a venda de armas e o assassinato de Cachor? Entendo a conexão com o que está acontecendo no Iêmen, mas não a elo com Cachor. é pura demagogia dizer, devemos parar a venda de armas. Não tem nada a ver com Cachor. De certo modo, e ele falou isso em resposta ao chanceler da Áustria, que disse hoje, o Karim Knessel, que disse hoje que toda a União Europeia deveria suspender a venda de material bélico à Arábia Saudita. De certo modo, o Macron está correto. A questão aqui que a gente coloca, que nós colocamos nos últimos programas, e nós já colocamos desde muito antes do caso Cachor, porque, como o Guga Chakra já disse, por exemplo, outro dia no Twitter dele, pouca gente no Brasil bate na Arábia Saudita, aponta as contradições da relação com a Arábia Saudita. Nós, felizmente, somos uma das exceções. que é o seguinte, você quer vender armas para a Arábia Saudita? Ok. Só não venha dizer, depois, que está agindo em nome da democracia, dos direitos humanos, do direito à liberdade, do direito a sequer você ter direitos civis. Porque uma coisa é completamente incompatível com a outra. Se você quer ter uma relação com a Arábia Saudita baseado no pragmatismo, perfeito, que a gente sempre explica aqui. O problema é a contradição do discurso ideológico comparado com o pragmatismo. Nesse sentido, por exemplo, a China é muito mais honesta. A China vira e fala, olha, a gente quer comprar petróleo, a gente topa vender armas, a gente faz isso, faz aquilo, investimento e tudo mais, e o que cada um faz da porta para dentro é problema seu. O problema é a contradição. O problema é o Macron dizer que vai, que quer defender as crianças na Síria, por exemplo, enquanto tira foto sorridente com o MBS, leva o MBS para um tour particular no Louvre, vende armas para o MBS, e aí o Iêmen está indo para a casa do caramba, e aí não tem problema, mas o, né, ah não, o Assad é um ditador sanguinolento, ok, o Assad é um ditador sanguinolento, só que você também é amigo de ditador sanguinolento, né, então não me venha com churumelas, já diria, a sua avó, não, era escolhendo o professor Raimundo, não era? Não tinha um professor, não tinha um aluno que o, um personagem com o bordão era esse? Não me venha com churumelas? Agora de cabeça não lembra. Eu acho que tinha, né, então essas são as últimas notícias sobre o caso Cachog, e essa, né, essa relação meio esquisita do mundo ocidental com a Arábia Saudita. Era o Pedro Pedreira, viu? Que era o personagem do Francisco Milani, que inclusive foi o último deputado eleito pelo Partido Comunista Brasileiro. Nossa, caramba, foi fundo aí na biografia. É, e pra gente fechar, duas notícias aqui, três na verdade, né, mas duas do Afeganistão, sábado, né, tivemos as eleições legislativas nacionais, do Afeganistão, né, nos últimos, a gente sempre comentou de atentados terroristas por conta das preparações para as eleições e das eleições regionais, agora, no último domingo, melhor dizendo, né, foram as eleições parlamentares nacionais e pelo menos 44 pessoas morreram e 238 ficaram feridas por ocasião, né, de explosões de atentados terroristas contra as eleições. né, o ministro do interior disse que das vítimas, pelo menos 10 policiais, das vítimas, né, do total de vítimas, pelo menos 10 eram policiais e um era um militar afegão e os resultados preliminares da eleição devem sair daqui a duas semanas e os resultados finais da eleição sairão daqui mais ou menos um mês e meio, quase dois meses, porque, assim, Santos falando de uma eleição, né, muito se discute, né, da urna eleitoral no Brasil, das eleições do Brasil, mas, assim, as eleições do Afeganistão estão sendo feitas bem old school, porque, assim, quase não tem documentação, o, a assinatura, é o dedão, é a digital carimbada, né, o voto, a cédula, é tudo em papel, tudo vai ser contado manualmente, enfim, vai demorar ainda para termos possíveis resultados da eleição afegã. Também, no Afeganistão, o, um dos líderes do Talibã, o Mullah Abdulganir Baradar, teria sido libertado pelo Paquistão, ele estava há oito anos preso no Paquistão, na região de Karachi, ele foi libertado via um diálogo com os Estados Unidos para tentar articular um acordo de paz entre o governo afegão e o Talibã, tá, então, ele teria sido libertado, nada disso ainda está muito confirmado, porém, ele, que era o segundo em comando, né, até a sua prisão, ele era o segundo em comando do Talibã, e ele foi libertado para articular aí esse diálogo, essa tentativa de um acordo de paz entre o governo do Afeganistão e o Talibã. E, finalmente, não é uma notícia aí que vai, né, vai dar um tilt, espero, na cabeça de todo mundo que repete aqueles chavões, né, do tipo, ah, não, as ONGs de direitos humanos, elas só perseguem os Estados Unidos, elas não falam nada dos outros, elas não servem para nada, porque direitos humanos não servem para nada, tipo, é sensacional essa frase, direitos humanos não servem para nada, né, porque quem está falando é, obviamente, um ET, né, a Human Rights Watch soltou na terça-feira um relatório que foi, demorou dois anos para ser produzido, dois anos de investigações, na qual, ah, afirma que as forças de segurança palestinas, ah, infligem de maneira sistemática maus tratos e tortura a opositores detidos, tá, quem anunciou o relatório foi, ah, o Omar Shaqir, diretor da Human Rights Watch para Israel e Palestina, a autoridade nacional palestina e o Hamas, segundo o relatório, utilizam violência contra prisioneiros, ameaças e detenções arbitrárias de pessoas acusadas de serem simpatizantes, né, de serem pró-Israel, enfim, só que a Human Rights Watch, ela agiu, ela investigou on-site, digamos assim, em primeira mão, apenas na Cisjordânia, pois na faixa de Gaza, Israel não autorizou a presença de agentes, então foi tudo na base do relatório, de, enfim, informações já indiretas, outros meios de comunicação. A Autoridade Nacional Palestina rejeitou todas as acusações, tá, inclusive acusações de, de contatos um com o outro, por exemplo, um jornalista chamado Sami Al-Sai de 39 anos relatou que foi detido em 2017 e torturado pela Autoridade Nacional Palestina por ser suspeito de ser simpatizante do Hamas. O relatório tem 150 páginas, entrevista de 150 pessoas e documentação sobre 86 casos concretos para quem quiser acessar, procurar aí na íntegra, seja por estudo, seja por curiosidade, enfim. E só fazendo uma correção em relação ao Francisco Milani, ele foi o último cargo eletivo conquistado pelo Partido Comunista Brasileiro, vereador do Rio em 92 e ele também foi dublador do Han Solo no episódio 4 Uma Nova Esperança. Primeira dublagem, né, não sei qual é a atual. Próximo 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 Próximo